O Grammy foi fundado em 1903 em Porto Alegre e até o dia de hoje obteve conquistas de sobra para torná-lo mundialmente conhecido. Seja na Arena do Grêmio ou no Olímpico Monumental, o Imortal Tricolor sempre teve o apoio incondicional de sua apaixonada torcida. Juntamos algumas de suas principais músicas neste vídeo. Aproveite o vídeo e se gostou do nosso trabalho, não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo para nos apoiar. Tantos de torcida de todo mundo, apenas em FanChant. Alegre e até o dia de hoje. 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 Amém. 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 Quero que eu beca a liceira, maridona, para fumar um pouco pela manhã. Quero beber um milho e uma cerveja, para beber um que eu morrer na cabeça. Sou, sou negreiro. Sou, sou negreiro. Sou, sou negreiro. Sou, sou negreiro. Quero beber a liceira, maridona, para fumar um pouco pela manhã. Quero beber um milho e uma cerveja, para beber um que eu morrer na cabeça. Sou, sou negreiro. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música